A Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com diversos órgãos de segurança, deflagrou agora há pouco, às 7 horas da manhã, a mega-operação Corpus Christi 2024. Em nossa região, o lançamento da operação acontece na ponte do Rio Turvo, em Capitólio. O sargento Mota, da Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí, falou com o repórter João Vitor Emanuel sobre as ações que serão realizadas até o próximo dia 2 de junho. Sargento Mota, fala pra gente quais são as ações que a Polícia Militar de Minas Gerais tem preparado para o feriado de Corpus Christi. Devido ao aumento do fluxo de veículos e pessoas nas rodovias e áreas rurais nesse feriado de Corpus Christi, a partir de 29 de maio, quarta-feira, até o dia 2 de junho, domingo, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Meio Ambiente, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal, desencadearão a mega-operação Corpus Christi 2024, em parceria com o DR, DENIT, SEMAD e também outros órgãos. Certo, e como que vai ser, como que vai funcionar essa operação, sargento Mota? Essa operação será realizada em mais de 200 pontos de todo o estado de Minas Gerais, com emprego de 2 mil policiais militares. Em todos os estados aqui, e na nossa região, a atuação vai ser mais abrangente onde? Aqui na nossa região, Capitólio, Pui e Dores Lopes, que nós atendemos, né? E o foco da operação será na fiscalização nas rodovias e áreas rurais do estado, aqui na nossa região, nessas cidades que eu te falei, no combate ao uso e tráfico de drogas, fiscalização dos condutores, e que fizeram uso de bebida alcoólica, com utilização de etilômetro, popular bafômetro, serão utilizados também radares e drones, além da presença ostensiva em locais estratégicos com abordagens e blitz nas rodovias e estradas vicinais, onde serão repassadas orientações e dicas de prevenção. Certo. E o senhor tem alguma orientação, algum recado aí, para as pessoas que vão utilizar rodovia nesse feriado aí, esse feriado prolongado, né? Também muitas pessoas vão estender aí, sexta-feira, final de semana. Qual orientação, recado que o senhor deixa aí para essas pessoas? A Polícia Militar de Minas Gerais estará atuando nesse feriado, proporcionando a segurança ao povo mineiro e aos turistas que venham visitar a nossa região, Rioí, Capitólio, e fica a orientação para que as pessoas aproveitem o feriado com responsabilidade e consciência ambiental.